Música De galã a vilão, todos os papéis lhe couberam. Em 58 anos de vida, com sua figura viril e traços fortes, encantou o público das 35 telenovelas, 30 filmes e vários espetáculos teatrais dos quais participou. Neste episódio, falaremos sobre o grande astro Edgar Fran. Edgar José Franco do Nascimento nasceu em São Paulo no dia 18 de agosto de 1937. Sua carreira artística começou nas telas de cinema, no filme Tristeza do Jeca, em 1961. Bonito e fotogênico, logo conseguiu espaço na televisão, onde estreou na versão simplificada de A Muralha, na TV Cultura. Voltando ao cinema, participou de O Vendedor de Linguiças, Casinha Pequenina, O Puritano da Rua Augusta e O Mistério do Tauros, dentre outros. Quatro anos após sua estreia, estava na TV Excélsio, que despontava em São Paulo com grandes produções. Na emissora, Edgar Franca atuou em Aquele que deve voltar, A Indomável, Os Tigres, O Terceiro Pecado e A Muralha, onde viveu Tiago, o galã da história criada por Diná Silveira de Queiroz e adaptada por Ivani Ribeiro. No final dos anos 1960, migrou para a TV Bandeirantes, onde protagonizou a novela Era Preciso Voltar, e em seguida foi para a TV Tupi, onde participou de cerca de 12 novelas, dentre elas, Meu Pé de Laranja Lima, Nossa Filha Gabriela, Jerônimo, o Herói do Sertão, A Barba Azul, O Machão, Ovelha Negra, Um Dia o Amor, O Julgamento e Éramos Seis. Nessa fase, seu personagem mais famoso foi o mau caráter Vanderlei, objeto da paixão de Raquel, a gêmea má vivida por Eva Vilma na primeira versão de Mulheres de Areia, de 1973. Edgar Franco fez ainda trabalhos para a TV Globo, TV Bandeirantes, TV Cultura e SBT, totalizando mais de 40 participações na televisão. Nas décadas de 1960 e 1970, esteve em produções teatrais importantes, como A Idade dos Homens, ao lado de Nidia Lícia e Fulvio Estefanini, A Pena e a Lei, de Ariano Suassuna, com direção de Antônia Bujanra, e Alegre Desbun, de Oduvaldo Vianna Filho e Armando Costa, sob a direção de Zé Renato. Em 1992, integrou o elenco de Luz del Fuego, seu último trabalho em teatro. Edgar Franco foi casado com Ivonete Vieira Franco do Nascimento e teve três filhos, Fernando, Rodrigo e Eduardo. Atuou em telenovelas até o ano de 1996, quando veio repentinamente a falecer, vítima de um infarto, no dia 20 de maio, aos 58 anos de idade, deixando como legado mais de 100 atuações em filmes, novelas e espetáculos teatrais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto